Então, nós vamos investigar o viver hoje, mais uma contribuição ao programa da TV Supre, investigações sobre o viver, hoje com o tema Astrologia, Karma e Libiabitrium, que é, na verdade, na síntese do capítulo 22 de nosso livro A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistérios. Especificamente, esse capítulo foi a apresentação do meu trabalho de conclusão em História da Antiguidade Clássica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, nesse caso, a intenção era demonstrar, de alguma forma, essa questão de interação dos três termos desse título. Como vocês podem ver, considera-se, em geral, que se a Astrologia fosse realmente uma ciência, deveria ser capaz de prever qualquer coisa. Eu, pelo contrário, dou graças a Deus quando a previsão não ocorre, porque é sinal de que se conseguiu interagir e fazer alguma coisa a tempo. Porque, se fosse só para prever coisas inexoráveis, a Astrologia só ia aumentar a venda de calmantes para dormir, porque as pessoas só ficariam sabendo do que era inevitável. Acho que a utilidade da Astrologia está justamente em nos avisar qual é a direção das correntezas do mar, qual é a direção dos ventos. E aí, nós vamos navegar, mas pelo menos sabendo quais são as condições, se eu posso, por analogia, comparar as posições dos astros com o clima da navegação. Então, assim, me parece muito necessário que nós tenhamos uma visão clara de para que a Astrologia serve. E existem duas tendências, vamos dizer, extremas. Como, em geral, a mente humana costuma gostar mais das extremidades do que do ponto ou caminho do meio, como ensinava o Buda, que dizia levar ao nirvana. Então, há uma tendência, às vezes, a exagerar um pouco. E, vamos dizer assim, aceitar que tudo acontece ao acaso, é a posição científica contemporânea, de um modo geral. Me perdoem, eu tenho um pouco de dificuldade com essa posição, porque todas as explosões que eu vi só destruíram, lançaram partículas a esmo e aleatoriamente em todas as direções. Como que os cientistas pretendem me convencer de que o universo veio de uma explosão original e se organizou sozinho? Então, isso me parece agressivo à inteligência e a toda a experiência que eu tive com explosões. Como engenheiro civil, às vezes, obrigado a remover pedras com dinamite ou coisa assim, nunca se viu as coisas se organizarem. Sempre sai fora do controle, por mais que a gente queira usar a tecnologia, porque é uma explosão. E, nesse caso, o outro extremo é pretender que tudo já está pré-determinado. Aí é o destino, é Maktub, é a vontade de Deus, e aí está selado e não há como modificar. E, entre esses dois extremos, alguns identificam o karma, creio eu, e assim pretendo demonstrar erroneamente, como se fosse uma coisa rígida, inexorável. Então, uma das perguntas que eu costumo fazer é, suponhamos que uma pessoa esteja, não é, dormindo numa canoa. Eu não estou aqui entrando na questão metafísica de por que ele foi dormir na canoa. Podemos até especular, não é, e, de repente, ouviu falar, alguma propaganda de colchão d'água, mas não tinha dinheiro, aí foi dormir na canoa para ver se era parecido, ou teve uma briga com a mulher, e aí a sogra ainda apareceu, e desamarrou a canoa e deu um empurrãozinho para ver se deve saber. Então, o fato é que ele se encontra lá, sendo conduzido livremente pelas águas, e, dormindo na canoa, se faz a pergunta, cairá ou não na cachoeira que existe logo à frente? Aí depende se a gente consegue acordá-lo a tempo ou não. Se ele continuar dormindo, a menos que vocês acreditem que vai passar o Tarzan no Cipó da Cinco para pegar ele, que eu acho pouco provável, eu acho que ele vai cair cachoeira a barra. Mas existe, eu suponho, a possibilidade dele despertar. Creio que a função do astrólogo é dar um berro lá, um grito, ou jogar uma pedrinha, fazer alguma coisa para ver se ele desperta. E, uma vez desperto, ele pode pegar os remos e levar de volta o bote, a canoa, o cais do porco. Ou, de repente, se for um veleiro, usar o vento e a direção das velas para direcionar essa navegação, pode voltar para o cais, pode ir para outro lugar. se não tiver remo, ele ainda tem o recurso de jogar na água e nadar até a margem. temos muitas alternativas. Eu não preciso jogar a pessoa a cachoeira abaixo. os fatalistas, os fatalistas, os deterministas, querem considerar que não tem saída. eu assisti uma vez a discussão na Índia, chegou a mim, eu fiquei um pouco horrorizado, mas, enfim, vou relatar para você. o garoto estava com febre alta. Perguntaram ao pai se deviam ou não chamar o médico. Ah, se for do karma dele viver, vai viver com ou sem o médico. Se for do karma dele morrer, vai morrer com ou sem o médico. Então, não chama o médico. Eu acho que esse é o pior uso da doutrina do karma e muitas pessoas interpretam assim. Então, eu vou tentar apresentar para vocês a interpretação da doutora Animesa, que era uma das que dizia que o pequeno conhecimento do karma pode causar mais malefício do que benefício. Ela disse que era uma das coisas mais perigosas. E que, infelizmente, a maioria das pessoas parava no estágio do pequeno conhecimento. Então, se nós interpretarmos, creio eu, como a navegação sugere uma composição de forças, uma composição vetorial, uma soma, se vocês quiserem, vetorial, nós estaremos, creio, muito mais próximos da verdade do que na posição pré-determinista. Eu cheguei a ouvir falar de uma posição calvinista, que eu nunca entendi, que Deus já, antes das pessoas nascerem, pré-determinava-se um para o céu ou para o inferno. Isso, na minha cabeça, é difícil de processar essa informação. E depois dizer que Deus é amor fica mais complicado ainda, né? Não me façam pergunta difícil. Eu prefiro a posição de Platão na República. A responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Livro décimo da República, na escolha das vidas, no mito de Ea. Então, me parece muito mais próprio que a ideia do karma é uma seleção, é uma escolha, só que é uma escolha feita com opções limitadas. E por isso, no próprio mito de Ea, é chamado que as vidas são escolhidas por um sorteio no regaço da Virgem Láxis, que era justamente a parca ou moira do passado. Assim como Cloto é do presente e Atropos é do futuro. Então, a escolha é feita no passado, a colheita é feita no futuro, né? Porque eu só posso escolher dentro dos limites do que eu estou por merecer ou do que eu já fiz. Então, é nesse espírito que nós costumamos dizer, ou eu vou me valer do próprio exemplo da doutora Aníbia Elza, que eu acho magnífico. Realmente vou ler para vocês na íntegra, porque eu acho magnífico. ela compara com a arte da navegação, talvez inspirada aí no nosso poeta que dizia que navegar é preciso, e sugeria, então, aliás, dizia com todas as letras, numa comparação e analogia com a arte da navegação, em que o resultante, a resultante da direção do veleiro, do navio, no caso a vela, depende da direção dos ventos, mas também, é claro, do ângulo que a vela recebe os ventos. Isso faz sentido para vocês? Eu não posso mudar o vento, eu suponho que vocês não tenham esse poder. Mas eu posso mudar o ângulo, a direção das velas. Então, a maneira como eu recebo essa influência faz toda a diferença. E é aí que eu acho que a astrologia cumpre o seu papel, porque ela orienta a pessoa com antecedência, vai vivendo daquela direção. O que que tu estás prevendo, que providência tu estás tomando a partir dessa previsão, para fazer o melhor uso ou para te proteger de tal influência, para não cair nos recifes tão logo a freio, ou quem sabe na cachoeira que foi mencionada na Pergú. Então, eu considero que, talvez pelo urano, talvez pela décima primeira casa, e a astrologia relacionada ao décimo primeiro signo de aquário, por tradição, é a casa da amizade. Todo astrólogo amigo é, porque ele avisa, não é? Quem avisa amigo é, diz a tradição. Então, nesse sentido, eu acho que a astrologia ajuda as pessoas a se encontrarem na vida e fazerem seu planejamento existencial com a melhor utilização possível, compreendendo que as coisas não acontecem por acaso, mas nem por isso estão totalmente pré-determinados. Então, não é nenhum extremo da pré-determinação, nem o outro, de que tudo depende só da nossa livre escolha, porque é uma escolha limitada a certas opções. E é aí que o karma entra. O karma entra porque ele faz escolhas a partir de causas do passado. E existe limitação nessa escolha. Ela não é uma escolha totalmente livre, porque os ventos já vêm do passado, essas correntezas das águas estão sendo movimentadas por forças que eu pus em movimento por analogia em vidas anteriores, porque isso já vem da hora do nascimento. As pessoas não começam a corrida na mesma posição. O pole position se supõe que passou bem nos testes anteriores, não é? Então, para isso existe o treinamento prévio, existem as corridas anteriores e pela pontuação ele merece essa ou aquela posição na arrancada. E com certeza as condições de início de vida não são iguais para todos. Mas volto a dizer o que dizia Platão, a responsabilidade é de quem escolhe. Então, a escolha já foi feita antes. Deus está inocente nisso, porque querem aí culpar Deus, porque um nasceu assim, o outro assado, cozido, ensopado. E não é. Aí nós não estaríamos entendendo a lei do karma. E se vocês tiram a lei do karma, desaparece até o Teodiceia ou qualquer justiça divina. aí vocês vão ter que admitir que Deus não é amor e aí nós vamos entrar numa série de contradições. Porque ele está favorecendo um e dificultando o outro. Aí então eu concluí, talvez, que Deus não existe, seja mais coerente. Por outro lado, aí a gente não consegue explicar como que o universo se organizou sozinho. Agora, se nós admitimos a lei do karma, de causa e efeito, que é, afinal, uma expressão psicológica também da lei de Newton, que é a lei de causa e efeito, aí nós vamos entender a astrologia, aí nós vamos entender o universo, a vida humana. O que nem sempre está claro para as pessoas é que num universo meramente físico, ou material, a ação e a reação são imediatas e mensuráveis num laboratório de físico. assim, eu empurrar uma parede, se, por exemplo, tiver um prego na parede, eu empurro a parede, mas a parede me fura, por causa do prego, a reação. Ou se eu tiver de patins e empurrar a parede, eu vou sair andando na direção oposta. Agora, se eu estiver empurrando uma geladeira e ela, assim, tiver rodinha, daqui a pouco é a geladeira que sai, não é se deslocando. Então, o problema é que o atrito é que está nos tirando a percepção da ação e da reação. Se os dois estiverem com rodinhas, como às vezes acontece com aqueles, vamos chamar verdadeiros bailarinos do gelo aí, os patinadores, os dois se afastam um do outro ou se aproximam por essa lei também de ação e reação. Então, se eles se empurram reciprocamente ou se se aproximam. Certo? Então, nesse espírito é que eu gostaria de fazer, então, a leitura da passagem, vamos ver se eu consigo achar. É página 256. Não sei se vocês conseguem aqui me acompanhar. pensei que eu sabia lidar isso com as flechinhas, mas já vi que não sei. Então, a flechinha não foi. Será que eu apertando aqui, vou botar direto lá 256. Aí ele foi sozinho. Está ok? Não sei se aumenta um pouco para vocês lerem, está meio pequeno, né? Ela diz ali, a ação vigorosa é sempre sábia. Não importa se ela aparece e não resolver, vocês terão diminuído o peso contra vocês. Estão resgatando algum karma. Algum karma no mínimo acumulado. Cada esforço tem seu pleno resultado. Toda a ação terá uma reação. Essa é a lei. E quão mais sábios vocês forem, melhor vocês podem pensar, desejar e agir. Então, aqui entra um fator um pouco diferente da mera lei de ação e reação. Em astrologia, o pensamento é o sol, o sentimento é a lua e a ação é o acender. mas se a ação e reação no plano físico produz um efeito mais mensurável até no laboratório, não está envolvendo o processo no plano astral do resultado ou maturação de uma emoção e menos ainda de um pensamento no plano mental. Então, quando essas forças do plano emocional, do plano mental entram em funcionamento, ao que vocês podem encontrar livros mais especializados como formas pensamentos de beso em libíter, aí o tempo de maturação até voltar, vamos comparar com o bumerangue, o giro é muito mais longo, talvez só volte na encarnação seguinte. Por isso, o Buda também dizia, e eu posso aqui citar para vocês de outro livro nosso, a tradição sabedoria, no respectivo capítulo do karma, mas já vocês vão talvez reconhecer que são passagens clássicas do Dhammapada, portanto, atribuídas ao senhor Buda. E ele teria dito, todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente e criadas pela mente. Tudo o que somos hoje é o resultado do que temos pensado, o que pensamos hoje é o que seremos amanhã, a vida é uma criação de nossa mente. Eu não sei porquê, já chegou a quinta edição revisada e eu não consegui tirar, aqui botaram a vida é uma canção de nossa mente, deve ter sido um sambista que fez essa adaptação, aqui eu não consegui tirar até agora a canção e botar o que o Buda escreveu que é criação, certo? vai no embalo, aquele samba me engana que eu gosto e por aí. Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. no nível psicológico o pensamento destrutivo ele já acompanha, o ódio já acompanha a sua sombra negativa, já deprime a pessoa ou cria uma carga adicional na vida. Prossegue no segundo aforismo dizendo tudo o que somos hoje é o resultado do que temos pensado. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Então, também no plano psicológico o resultado é imediato. Se eu faço uma ação com amor, com boa vontade e eu já me sinto bem, o amor é felicidade. ele começa a trazer problemas quando está maculado pelo ciúme, pela posse, pela manipulação, aí tem todo tipo de tirania que alguns confundem com amor, mas o amor puro é felicidade pura. Mas quando esse efeito mental tem que amadurecer para produzir um resultado físico, com uma somatização e eventualmente levando a uma doença, aí o tempo para isso é muito maior e talvez não ocorra na mesma encarnação. Vejam o que diz o senhor Buda, enquanto a má ação está verde, o perverso nela se satisfaz, mas uma vez amadurecida ela lhe traz frutos amargos. O homem pode passar por sofrimentos enquanto suas boas ações não amadurecem, mas uma vez amadurecidas seus frutos trazem felicidade. Então é difícil às vezes explicar para as pessoas que quando leigas que os planetas têm um tempo, um período, porque a astrologia está baseada na lei de periodicidade, então o Saturno leva 29 anos para dar uma volta no céu, o Plutão já leva 250, nós estamos agora na mesma posição ou aproximadamente porque o Plutão está ingressando em aquário dia 20 de janeiro de 2024, em que ocorreu a revolução francesa, se vocês fizerem as contas, porque ele vai ficar até 2044, embora tenha uma nova retrogradação de setembro a novembro, o que já parece sugerir que é um ano de transição, eu esperava que decidisse o jogo, mas com essa retrogradação não põe a mão no fogo, cada vez que ele volta para o Capricórnio parece que ele mexe de novo com essas questões da hierarquia, do poder, porque Plutão é poder, Saturno é hierárquico, vocês estão vendo que está tudo sendo chacoalhado no mundo, acho que por uma questão, sei lá, nem devo entrar em detalhes de quantas guerras estão em curso e agora estão querendo inventar mais alguma no hemisfério sul aqui, não vou entrar em detalhes, mas é que o Plutão está em Capricórnio, então nós estamos querendo empacotar ele logo para entrar em Aquário de novo, mas daquela vez a estrutura de poder liberou de tal forma na Revolução Francesa, gerou, como vocês devem ter lembrado, o fim do Absolutismo é considerado mudança de era histórica, é a mudança da chamada era moderna para a era contemporânea, no início houve excessos, o pessoal não costuma entender bem o que seja o caminho do meio do Buda, então, nós estamos vivendo um momento de excessos de todo gênero e está faltando um pouco de sabedoria, acho que não é preciso ser muito sábio para perceber, basta ler o jornal, por outro lado, quando a doutora Besan estabelece que quão mais sábios vocês forem melhor, poderão pensar, desejar e agir, ela está dando a primeira dica da possibilidade de com a sabedoria nós mudarmos o destino ou atenuarmos os seus efeitos, ela prossegue dizendo, se vocês olharem o karma dessa maneira, ele nunca os paralisará, mas sempre os inspirará, então, pessoas que ao saber supostamente seu destino, se paralisam, ficam tão amedrontadas com as possibilidades, que não conseguem tomar uma atitude, ela está sugerindo exatamente o contrário, que nós temos que ter sabedoria para agir no momento certo, mas, dirão vocês, há certas coisas, apesar de tudo nas quais meu destino é mais forte do que eu, claro, uma coisa é eu estar navegando num lago, quando eu despertar, talvez, por estar dormindo ali, as águas estão me conduzindo lá, suavemente, se tem ou não uma cachoeira na frente é outra questão, mas, é diferente se eu tiver numa corredeira com um caiaque e, praticamente, o remo não consegue fazer nada, então, se é um karma muito forte, de muita energia acumulada, nós compararíamos em física a quantidade de movimento, fica difícil frear a locomotiva, porque ela já vem no embalo, mas, então, ela faz a seguinte comparação, mas, dirão vocês, há certas coisas, apesar de tudo, ou nas quais, meu destino é mais forte do que eu, vocês podem, algumas vezes, enganar o destino, quando vocês não podem enfrentá-lo face a face, então, ela está ensinando a driblar, não sei se ela tinha um sangue brasileiro, me lembra aquele jogador que deu uma entrevista, perguntar para ele como ele tinha feito o drible para fazer o gol, ele respondeu, fiz que fui, mas não fui, acabei fundo, eu deixo a vocês a nossa cultura futbolística, mas, ele deu uma driblada lá, então, nós estamos querendo dizer que se vocês olharem o karma dessa maneira, ele nunca os paralisará, mas sempre os inspirará, e que é possível enganar o destino, quando não se pode encará-lo, enfrentá-lo face a face, quer dizer, vem o vento exatamente contrário, ela dá o exemplo, quando navegando com ventos contrários, o navegante não pode mudar o vento, conclusão óbvia, mas ele pode mudar as velas, e por meio de um bordejo cuidadoso, pode-se quase que navegar contra um vento adverso, o bordejo tem a ver com jogar o corpo na borda, e inclinar, enfim, tem várias acepções para esses termos náuticos, mas eu tenho uma faixa de manobra em relação às forças do vento, e aqui é dito, pode-se quase que navegar contra um vento adverso, ou seja, fazendo um zigue-zague, e com um pequeno trabalho a mais, claro que o zigue-zague é mais difícil do que simplesmente seguir a direção do vento, chegar ao ponto, ao porto desejado, aqui temos um outro ponto muito importante que era citado por Sêneca, para aquele navegador que não sabe a que porto se dirige, todos os ventos parecem desfavoráveis, ou se eu nem sei para onde eu quero ir, ainda vou reclamar que está ventando, quando o vento é a chance de eu conseguir me deslocar com maior facilidade, porque pior é ter que pegar ainda o remo, o grande medo do Pedro Alves Cabral, vocês sabem, era a tal mania, por isso, é que dizem que pegaram uma curva maior para pegar o vento e acabaram no Brasil, e aí dizem que, você sabe, o maior erro de português foi esse, descobriu o Brasil, aí então acharam que tinham chegado na Índia, eu deixo o resto da história para vocês, o que aconteceu, mas começou com um pequeno equívoco, certo, diz que o segundo equívoco é que morreram muitos que eram degradados no navio, porque ninguém queria fazer a viagem, e aí na primeira missa enterraram dois, era ladrão, criminoso, etc, e outra versão do Pervásio de Caminha diz que nessa terra maravilhosa tudo que se planta cresce, então até hoje a gente colhe frutos, mas eu deixo isso à interpretação de vocês, é claro, então a lei de causa e efeito continua funcionando, nas coisas que são realmente inevitáveis, ah, tem a frase decisiva aqui, a frase decisiva, vamos voltar, se você não pode mudar sua sorte, mude a si mesmo, e encontrando-a num ângulo diferente, você irá deslizando com sucesso, onde o fracasso parecia inevitável, yoga é habilidade na ação, e esta é uma maneira pela qual o homem sábio governa seus astros ao invés de ser governado por eles, essa é uma frase em que a analogia é exatamente astrológica, por isso eu vou ler de novo, o homem sábio governa seus astros ao invés de ser governado por eles, eu me filio a essa escola astrológica que sustenta astro inclina não necessita, os astros inclinam mas não determinam, ok, nas coisas que são realmente inevitáveis porque a energia a quantidade de movimento já o embalo é muito grande e é difícil segurar o caiaque nas coisas que são realmente inevitáveis e nas quais você não pode mudar sua atitude permaneça firme elas são muito poucas quando houver um destino tão poderoso que você possa apenas curvar-se ante ele mesmo então aprenda com ele e daquele destino você colherá uma flor de sabedoria que talvez uma sina mais feliz não o permitiria colher e assim em todas as ocasiões nós descobrimos que podemos enfrentar e conquistar e mesmo da derrota podemos colher a flor da vitória eu acho um pensamento extremamente otimista mas não irreal ou fantasioso senão que ela demonstrou antes como pela sabedoria nós podemos resgatar a karma pelo conhecimento como também ela diz na sabedoria antiga que é um livro magnífico o capítulo nove sobre o karma merece ser lido nós estamos extraindo também dela esse exemplo da vida teosófica e da doutrina do coração porque aqui colocamos como apêndice na nossa edição mas citamos no capítulo 22 da ciência da astrologia os cosmistérios porque nos parece o grande equacionamento do tema dessa palestra se é possível resolver essa equação entre astrologia karma e livre-arbítrio certo se vocês pegam mapas astrais de irmãos gêmeos aqui eu faço um comentário vemos assim que o karma não é incompatível com a ideia de livre-arbítrio pois a partir de nossas escolhas atuais nós vamos criando agora foi demais nós vamos criando um novo destino para o futuro que não precisa ser necessariamente um futuro remoto em alguma reencarnação distante mas pode ser o dia de amanhã eu chamo o médico e salvo a criança da febre porque estava no recurso do livre-arbítrio salvar a criança se eu não fizer nada eu nunca vou saber eu não tentei se eu tiver feito tudo que estivesse ao meu alcance e mesmo assim eu fracassar no resultado aí eu vou dizer era a karma da criança mas entregar o karma sem ter tentado é como jogar o navio à deriva do vento sem ter usado a manobra da sabedoria do timoneiro do capitão afinal como diz Henley também eu vou ler se vocês devem saber que foi eu acho magnífico foi o poema no qual mais se concentrou o Nelson Mandela enquanto esteve muitos anos preso na África do Sul e por tudo toda essa capacidade dele ele chegou a conquistar a seu tempo o prêmio Nobel da paz e não sei se vocês viram foi feito um filme com o nome Invictus me parece até com Matt Damon e justamente a narrativa apresenta esse magnífico poema que nós citamos aqui no capítulo sétimo do nosso livro sobre as leis universais e vou ler aqui para vocês como relacionado a a esse aspecto de nós podermos eventualmente modificar nosso destino aliás me corrija é o capítulo oitavo é o caminho da espiritualidade de William Ernest Henley em meio a noite que me envolve negra como o abismo de polo a polo eu agradeço quaisquer que sejam os deuses por minha alma inconquistável na pálida garra da circunstância eu não estremeci nem gritei sob as clavas do acaso minha cabeça está ensanguentada mas ereta além deste lugar de ira e lágrimas avulta apenas o horror da sombra e contudo a ameaça dos anos encontra-me e encontrar-me a destemido não importa quão estreito o portal ou quão carregado com punição o pergaminho eu sou mestre do meu destino eu sou o capitão da minha alma então foi com a inspiração desse poema chamado invictus que creio que ele enfrentou uns 27 anos o Nelson Mandela de prisão eu não me lembro exatamente dos números mas deixa vocês fazerem a pesquisa não por acaso o filme em seu nome ganhou o nome desse poema e assim também a doutora Beza nos ensina que e aqui ela continua vocês vejam aqui reside a solução do antigo problema da fatalidade do livre-arbítrio o homem pelo exercício do seu livre-arbítrio vai gradualmente criando fatalidades o homem pelo exercício do seu livre-arbítrio vai gradualmente criando fatalidades para si mesmo e entre esses os dois extremos jazem todas as combinações um degradê ou chamaria de livre-arbítrio e necessidade ou predeterminação que criam as lutas em nosso interior das quais temos consciência que na verdade essas forças brotam do inconsciente de vidas anteriores essa é a filosofia do karma e nós temos que ir ajustando de acordo com a sabedoria do momento presente e por isso eu trago aqui alguns exemplos os astrológicos por exemplo se me permitirem porque o nosso trabalho foi apresentado este aqui foi apresentado na sociedade de astrologia do rio de janeiro no hotel no hotel glória nos gloriosos tempos que não havia tiroteio lá e as pessoas não precisavam se abaixar para fugir das balas mas aí tinha mil pessoas as pessoas até saíam de casa não tinha internet era mais fácil encher o salão aqui quantas pessoas hoje me perguntaram se ia sair na internet e a segunda pergunta era se ia ser gravado o povo não está mais muito afim de comparecer ao salão mas naquele dia tinha umas mil pessoas foi uma espécie de apresentação de uma dissertação como um claro a astrologia não era motivo de um mestrado mas tinha uma banca de três professores lá ou astrólogos profissionais e eu apresentei esse mapa astral juntamente com o seu gêmeo ou na verdade se vocês olharem são dois mapas com cinco minutos de diferença um para o outro e um apresenta o ascendente em 18 28 de de Libra e o outro já em 24 de Libra irmãs gêmeas que nasceram aproximadamente cinco minutos de diferença uma para a outra então o ascendente gira aproximadamente um grau quem conhece o sistema de direções simbólicas sabe em um grau a terra gira aproximadamente desculpe em um em cinco minutos em quatro minutos para ser preciso a terra gira aproximadamente um grau pois gira 360 graus em 24 horas é apenas uma regra de três e isso em direção simbólica para o passo solar dá aproximadamente um ano então se vocês têm uma diferença de um minuto na hora de nascimento dá três meses em direção simbólica se vocês têm quatro minutos de diferença vai dar uma progressão uma direção simbólica de um ano de diferença o fato é que eu acompanhei o mapa astral das duas gêmeas e uma casou num ano melhor uma noivou uma quebrou um braço num ano outra quebrou no ano seguinte uma quebrou a perna num ano outra também no ano seguinte teve que botar inclusive as duas botaram prótese com ano de diferença no fêmur etc tudo isso eu venho acompanhando uma noivou num ano e a outra noivou no ano seguinte uma casou num ano e a outra brigou com o noivo então vejam que na minha observação na minha pesquisa e nós temos outros casos aqui só que aí são citações de livros do Stephen Arroy que também tinha irmãs gêmeas etc que nesse caso o que muda talvez seja o grau de maturidade psicológica ou número de reencarnações que isso não está no mapa astral o mapa astral é o karma daquela encarnação a fatia do karma maduro que nós sugerimos pode ser razoavelmente modificado pelo kriyama na karma pelo karma informação que está sendo acrescentado na composição de força que nós chamamos ou comparamos com uma força vetorial ou com a arte de navegar como acabamos de mencionar então não é que o mapa astral não aconteça mas ele acontece como oportunidade a escolha de aceitar oportunidade ou não é nossa eu acho que isso não está suficientemente claro para a maioria das pessoas mas por exemplo aqui na página 257 o bispo libiter que era clarividente faz alusão a isto e diz é provável que na maioria dos casos a maneira e o momento exato da morte não sejam fixados nem no momento do nascimento os astrólogos dizem que em muitos casos não podem prever a morte da pessoa cujo horóxico eles estão examinando eles mencionam que em certas épocas as influências maléficas são fortes e que a pessoa poderá morrer mas se não morrer sua vida continuará até outra ocasião quer dizer o ciclo de 29 anos do Saturno ou de dois anos do Marte isso depende do tipo de de 12 anos do Júpiter eles mencionam então que em certas épocas as influências maléficas são fortes e a pessoa em questão poderá morrer mas se não morrer sua vida continuará até outra ocasião que os aspectos malignos novamente ameaçarão e assim por diante pode ser que essas incertezas representem pontos em aberto para decisões posteriores dependente das modificações introduzidas pelas ações da pessoa durante sua vida e pelo uso que fez de suas oportunidades portanto agora é um comentário meu falando de maneira geral gostaria de enfatizar a ética da astrologia deveria particularmente ser contra previsões inexoráveis a respeito do período da morte de um indivíduo porque aí a pessoa pode até psicologicamente se convencer e a situação piorar mas a minha professora avisou a professora Emma Costeiro depois se Saturno alcançar meu ascendente não contem mais comigo de fato ela foi internada e cem dias depois foi liberada para passar o Natal em casa e foi enterrada no dia 27 de dezembro então é conhecida como melhora da morte aquela vontade da despedida aí disseram não agora ela está bem não tem mais o sintoma pluf então o espírito com vontade de viver de se despedir de ver alguém ele pode prorrogar mas não inexoravelmente ou de uma forma vamos dizer de dominar seu destino ele temporariamente consegue uma prorrogação mas se as energias forem muito negativas ou o corpo estiver muito desgastado aquilo acaba levando o astrólogo a sugerir que aquela data é complicada porém vocês estão vendo que há uma margem de livre-arbítrio e é isso que nós estamos aqui falando mas nem sempre como por exemplo se me permitirem pôr um outro mapa aqui em comparação no caso poderia botar página 230 230 eu acho que vocês com certeza ouviram falar pelo menos aqui no Brasil de Ayrton Senna da Silva então o mapa do Ayrton Senna se nós usarmos a mesma técnica então vocês estão vendo aqui o mapa astral de Ayrton Senna da Silva eu não estou brigando aqui o negócio diminuiu foi 1º de maio de 94 21 de março é o nascimento dele então vocês estão vendo que ele nasceu com o Saturno em 17 e o Marte em 20 do signo seguinte como de um signo para o outro são 30 graus tem ainda a diferença de mais 3 a diferença de Saturno para o Marte é de 33 graus e uma fração por outro lado ele já nasceu com Marte em oposição com Urano que predispõe acidentes e o Saturno domiciliado em Capricórnio da direção simbólica de 1 grau por ano como eu estava explicando vai dar 33 e pouco mas como a gente considera ainda um orbe de 1 grau antes e 1 grau depois vai ficar desde os 32 até os 34 como também o Marte vocês vão ver aqui se encontra no grau 20 de aquário e ele tem o nódulo lunar ou ponto cármico dentro da casa oitava que é a casa da morte e a 24 de é virgem então se vocês botarem 34 graus adiante vai dar 30 graus de 20 de aquário para 20 sim porque ele morreu com 34 anos então se eu botar 30 graus sai de 20 de aquário para 20 de peixes e mais 4 vai fazer exatamente a oposição em 24 de virgem então claro quem gosta do tecnicismo das progressões vai se divertir com esse capítulo do meu livro ou quiser algum dia fazer um curso comigo também a internet existe para isso mas o ponto em questão é que não é preciso ser clarividente para ler o destino do ponto de vista astrológico ele nasceu em 21 de março de 1960 isso em 1960 com 34 anos em em primeiro de maio era até feriado no Brasil né dia do do trabalho sim foi uma tragédia lá na Itália né naquela curva da de do autódromo de Imola né mas o ponto em questão é que se tu olhares as progressões do mapa dele ele estava com e ele já nasceu com Plutão na cúspide da casa da morte que é a oitava sendo o regente do escorpião que é o meio do céu ele morreu em atividade profissional é diferente como o Pelé que morreu muitos anos depois na velhice doente imagina se ele tivesse morrido durante um um jogo de futebol da seleção brasileira a repercussão teria né então é claro ele estava com o Plutão como regente da casa do meio céu ele tem morte durante a atividade profissional bom a gente poderia claro pegar pontos mais interessantes da vida dele o Netuno no meio céu uma tendência a caridade ele deixou uma instituição vamos dizer beneficente em seu nome uma fundação ele tinha Mercúrio em Trígono com Netuno acho que ele era meio sensitivo ele dizem tinha pressentido a dificuldade daquela daquele dia que já havia morrido alguém no treino tinha todo um contexto ele só não consultou um astrólogo a tempo e seria difícil segurar um ariano tricampeão lá para dizer olha não vai correr agora por um ano porque dura de um ano antes um ano depois eu acho que ele não ia suspender a carreira então eu considero praticamente inevitável o que ocorreu olhando os ângulos do ponto de vista astrológico então é aquele tipo de karma da qual é mais difícil escapar como Annie Bezos estava mencionando então o Nick Lauda também se queimou todo e voltou então o que eu posso dizer está aí no mapa dele ele nasceu com o urano na oposição do Marte ele gostava de viver perigosamente todo mundo sabe disso até acho que ele conduziu uma certa iniciativa que poderia ficar agressiva se não fosse esse escoamento ele dirigiu para uma coisa construtiva mas ele poderia ter tido um destino mais complicado se com a impaciência ele não drenasse isso na direção própria de Marte oposição urana assim nós poderíamos citar vários eventos um outro evento que me impressiona um pouco opa só que é na outra direção que também suponho todos aqui conheçam foi ué não podia ter terminado o capítulo tão rapidamente será que eu passei aqui por alto e não notei aqui está não isso é o Ayrton Senna desculpe é mais fácil procurar por aqui por incrível que pareça do que naquele sistema ali os aspectos e o zodíaco é página 221 se vocês olharem aqui é um evento que a gente fica pensando eu falei para vocês que o Plutão junto com o Saturno ou mesmo com o Capicórnio que é regido por esse não costuma atrair as melhores energias porque um é o Deus do tempo e o outro é o Deus da morte então a coisa fica bastante complicada então se vocês pegarem aqui a queda do World Trade Center ela ocorre numa oposição de Plutão com Saturno não sei se vocês conseguem ver 12 de Sagittário e 14 de Gêmeos quando da conjunção em janeiro em janeiro de 2020 surgiu a pandemia dizem que começou a Covid em 2019 mas ela só se torna a pandemia em janeiro de 2020 e mesmo assim os brasileiros achavam que era um problema chinês até teve carnaval normal aí que difundiu de vez aqui se tivessem freado mas não imagina frear um carnaval no Brasil então o resultado foi que levou muita gente a conjunção de Saturno com Plutão que ocorreu na primeira semana de janeiro se não me equivoco no dia 11 de janeiro de 2020 Saturno dando a mãozinha para o Plutão eu não recomendo essa união de força Mercúrio Júpiter na quadratura divulgou de uma forma extraordinária Mercúrio e a comunicação mas também Mercúrio é regente de gêmeos Mercari mercado caiu as torres gêmeas o Saturno estava em gêmeos as perdas se deram no mercado internacional Saturno estava em gêmeos que é regente ou regido pelo Mercúrio então vocês estão vendo que foram as torres gêmeas do World Trade Center do mercado internacional mas isso acontece uma oposição dessas vocês vejam que a conjunção ocorreu em 2019 e a oposição em 2001 portanto levaram 18 anos para meia volta não é todo dia que acontece certo para completar uma volta são 36 anos mas com o Plutão em Sagittário só vai acontecer a cada 250 anos então para estar numa coisa relacionada à religião não é todo dia que vai acontecer a oposição sendo lenta para dar uma quadratura em T com o Sol veja que acontece no signo e no lugar que domina o mundo não é a ONU então vocês vejam que coisa impressionante vocês estão compreendendo que a quadratura a 90 graus com esses dois planetas só acontece duas vezes por ano e por extensão nós tivemos isso acontecendo em Nova Iorque que é a autoridade do mundo a cidade da ONU então nesse mesmo alinhamento nós temos aqui esse ângulo e não bastasse isso a Lua se opõe ao Marte só por algumas horas e qual foi? a arma usada a arma uma faca uma faca de bordo levou o avião que era americano com gasolina americana que é uma guerra intestina porque a faca a Lua é a cozinha tu entende? é dentro de casa não foi uma guerra no outro lugar foi dentro dos Estados Unidos está na casa 9 que é a casa das viagens o oposto da Marte que é o deus da guerra e das armas então essa a arma usada foi uma guerra intestina foi armamento que estava dentro do próprio avião e o próprio avião foi a arma que com gasolina americana era um voo doméstico então vocês vejam os detalhes de coisa de horas para configurar um mapa astral que é o único eu acho que se não acontece aí vai levar 250 anos para acontecer de novo então eu estou tentando mostrar a vocês como os ciclos se apresentam no karma para amadurecer uma forma pensamento que já vinha sabe lá alguns relacionam até com a bomba de Hiroshima e Nagasaki como causa e aquilo como efeito eu não sou clarividente para ler essas coisas mas eu sou capaz de fazer o cálculo e interpretar então faz a gente pensar na lei do karma no processo como leva um tempo para haver um posicionamento astral que favoreça o resgate certo? e depois veio 18 anos depois a covid que afetou todo mundo e assim vocês vão vendo os ciclos agora o Plutão vai entrar em aquário uma grande mudança virá que eu acho que segundo a profecia de Lippiter seria a federação das nações mas eu só vejo a configuração da paz mundial em 2029 os ângulos agora são primitivos demais para produzir aquele trígono de Júpiter com Urano e Plutão então eu faço essas considerações gerais para dizer a vocês que nós só colhemos o que semeamos e que a astrologia nos ajuda a interpretar os céus e perceber que as coisas não acontecem por acaso mas que a responsabilidade é de quem escolhe e Deus está inocente nisso então é o ser humano que está colhendo o que ele mesmo semeia e se nós pudermos auxiliar as forças da paz nós vamos colher um mundo melhor no meu entender o destino não está selado mas ele é cobrado ou creditado dentro dos ciclos planetários e essa é a forma como a astrologia nos ajuda a compreender a lei do cargo é nesse espírito que eu gostaria então de deixar a mensagem final dessa forma que o homem é seu absoluto legislador o criador das trevas ou da luz para si mesmo e não vamos culpar Deus por isso está certo e essa liberdade nos é dada porque nós somos deuses em treinamento a alma do homem é imortal e seu futuro é o de algo cujo crescimento esplendor não tem limites mas ele tem que aprender a usar para o bem esse poder de liberdade e essa é a escola da vida nós chamamos planeta terra para a nossa escolinha aqui nós temos que aprender a gerenciar os nossos próprios poderes divinos que ainda graças a Deus são pequenos perante o que podem crescer e vir a ser agora descobriram também uma fusão nuclear eficiente em 13 de dezembro de 2022 eu só fiquei sabendo praticamente semana passada porque agora botaram o maior reator de fusão nuclear em atividade no dia 1º de dezembro de 2023 no Japão no Japão cidade Naka com coligação e orçamento relacionado a contribuição não sei com a linha de pesquisa da União Europeia aí pode vir energia limpa resolver todos os problemas de energia do planeta inclusive o libiter diz que reduz a quando tiver em plena atividade profecia dele de 1913 que a jornada de trabalho seria reduzida para 3 horas só que isso vai demorar um pouquinho os cientistas prevêem de 30 a 50 anos para que eles dominem totalmente essa tecnologia e se torne acessível e barata a tudo as profecias de libiter estão se concretizando a União Europeia a fusão nuclear a internet então se vocês lerem o livro o homem de onde e como veio para onde vai isso vai aparecer o homem de onde e como veio e para onde vai lá da página 333 em diante edição da pensamento 1993 ou similares é um livro conjugado com a anibesa mas o epílogo é do libiter certo e ele em 1913 escreveu isso merece ser lido meus queridos e as minhas considerações então são otimistas mas nós vamos ter que ter paciência porque não é do dia para a noite que nós vamos reverter as posições planetárias em 2029 eu acredito que no grande trigno virá a federação das nações que ele prevê que terminam as guerras e o dinheiro do armamento é revertido para a saúde para a educação e resolve os problemas exato então nós temos que viver mais 5 anos pelo menos certo essa é a minha conclusão e desejo a todos boas festas e um mundo melhor só depende de nós porque é o homem que constrói seu destino muito obrigado a todos sábado